Terminamos agora uma reunião do Centro de Operações da Emergência E nessa reunião foi discutido o novo protocolo para o sistema educacional Seja ele público e privado As escolas públicas, por meio da Secretaria de Educação e a Rede Privada Têm a liberdade de estabelecer o seu calendário escolar Agora, em janeiro, eles definem a data do início das aulas As aulas podem se iniciar a partir de janeiro No entanto, regras vão ter que ser obedecidas E é isso que a gente tem construído com todos os setores Creches, berçários e infantários podem ter atividade presencial Com crianças, atendendo crianças até 3 anos A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio Além também do ensino superior Terá um sistema híbrido Que permite o compartilhamento de aulas remotas Utilizando as plataformas e a rede mundial de computadores E aulas pelo sistema presencial No entanto, o sistema presencial Deverá ser conjugado com o sistema remoto Formando assim esse sistema híbrido E as aulas presenciais Elas vão se dar por meio de rodízios Estabelecidos conforme os protocolos internos de cada escola Observando também as dimensões da sala de aulas E o distanciamento Que deverá ser de um metro entre cada aluno Aqui